Nos Perdigões apareceu uma estrutura que é até ao momento inédita na Península Ibérica, para a qual nós só temos paralelos nas Ilhas Britânicas ou na Europa Central. Um círculo constituído por grandes buracos de posto, portanto, que receberiam grandes troncos de madeira, e que forma um tipo de estrutura monumental. E esta estrutura está precisamente no centro dos Perdigões, que é toda ela sempre caracterizada por marcadas práticas de natureza ritual e simbólica. Os depósitos que cobrem esta estrutura são abertas as fossas para receberem, por exemplo, restos de cremações humanas. É um processo que está ainda em escavação e que ainda vai demorar algum tempo até nós podermos ter a visão completa deste Timber Circle, que inclusivamente pode ter mais do que um círculo de postos interno. É como se fosse o centro de um mundo. Música 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 Música